Mbappé diz que Neymar está destinado a ser o melhor jogador do mundo. E você, o que você acha? Neymar está pronto? Após o jogo que classificou o PSG na Liga dos Campeões para a final contra o RB Lezegui, o time alemão, Thiago Silva também afirmou que o camisa 10 está preparado para ser premiado ainda este ano. O companheiro de ataque de Neymar, Paris Saint-Germain, o francês Kylian Mbappé, afirmou que vê o brasileiro destinado a ganhar o prêmio de melhor do mundo. Muito agradável jogar com um jogador como Neymar, um dos melhores do mundo. Se a gente ganhar a Champions League, com certeza ele vai estar em condições de ganhar o prêmio. Naturalmente, ele está destinado a ganhar esse tipo de... Mbappé disse na entrevista coletiva após a vitória sobre o RB Lezegui. Eu espero que ele ganhe. Isso vai significar que nós conquistamos a Champions, completou o francês. O capitão do PSG, Thiago Silva, também acredita que Neymar merece ganhar o prêmio da FIFA este ano. O TBS está confirmado este ano, embora sem cerimônia de premiação. Mas a revista Fútbol destinou a entrega a bola de ouro nesta temporada. Ganhando ou não ganhando, afinal, eu acredito que ele tenha potencial para ganhar. A gente sabe que é um objetivo dele. Por estar em excelentes condições, o jogador este ano fez coisas incríveis. Está motivado desde a volta da pandemia. Acho que o momento dele vai chegar. Não só trabalhar de maneira que está trabalhando. Espero que possa estar abençoado no domingo. Não fez o gol nesse jogo, mas nas quartas de final, deu mais tranquilidade à equipe. Acho que esse momento vai chegar. Afirmou Thiago Silva, companheiro de equipe. Neymar também, após o jogo, ligou para o pai e disse O pai, estou na final e mandou na foto escrita em redes sociais. Ele avisou mais cedo que estava online, mas elevou o nível. Após a vitória sobre o RB Lezigny, na final da Liga dos Campeões, Neymar atualizou o lema. Agora, o pai, estou na final. Agora, ao lado de Mbappé, o brasileiro mostrou das redes sociais a festa no bestiário do PSG. Esta é a melhor do clube, a melhor decisão da minha vida. Aos 50 anos de história, em outro posto, o craque relembrou as lesões passadas e disse que está feliz por ajudar os colegas. Não faltam motivos para o Camisa 10 comemorar. Apesar de não estar marcado na semifinal, deu assistência de letra para o gol de Di Maria. Segundo dados oficiais da UEFA, foi a 26ª passe para o gol do brasileiro, que empatou em oitavas com Fábregas, Soares e Breinovich. A lista de jogadores com mais assistência é em Liga dos Campeões. Em outro posto, Neymar lembrou das duas últimas edições da Champions, quando se machucou em momentos decisivos para o PSG. Na temporada atual, o brasileiro perdeu duas paradas na fase de grupo, após sofrer lesão na coxa esquerda. Ele celebrou a classificação e disse estar feliz por poder ajudar os colegas na melhor forma possível. Agora, o PSG aguarda o resultado do confronto entre Bayern de Munique e Lyon esta quarta-feira. A decisão da Liga dos Campeões será no domingo, dia 23, às 16 horas, horário de Brasília, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!